Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui para você, dessa vez Prison Architect, e muito bem pessoal, vocês que estão acompanhando e deixando dicas, continuem assim, muito bacana, a gente vai aprendendo sempre mais um pouquinho do jogo, o que eu puder transparecer isso para vocês também, a gente vai fazendo, beleza? Nesse episódio então a gente vai dar uma expandida na nossa prisão, nos últimos episódios a gente já fez um bloco de sela, já temos chuveiro tudo certinho, uma sela temporária com mais chuveiros, um pátio, uma cozinha, não está tão bonita a cozinha, mas temos uma cozinha com a cantina, a cantina não está muito bonita, agora a cozinha até que está, a cozinha está legal. Então o que a gente tem que fazer no próximo passo? Eu tenho que corrigir a falta de água em alguns pontos aqui, vamos puxar isso para cá, aqui está faltando água, aqui está faltando eletricidade, ok, a gente já resolve isso rapidamente, e o que eu percebi aqui galera é o seguinte, duas coisas que eu dei bobeira, foi a questão das nossas necessidades, dos empregados, a gente não colocou um banheiro para os empregados, eles não usam os mesmos banheiros que os detentos, então temos esse problema, que eu tenho que resolver, então a gente vai construir uma nova fundação aqui para resolver isso, deixa eu ver, eu acho que isso aqui já fica legal, né? Ok, isso aqui já fica legal para a gente fazer, eu vou colocar uma parede aqui, vamos aproveitar também e já puxar um cano de água para a gente alimentar os vasos aqui, beleza? Vamos colocar os vasos sanitários também, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer coisa a gente coloca entre eles mais vasos ou talvez até uma parede para a gente deixar a área mais privativa, né? Outra coisa que eu não fiz também na parte do subsídio, é que uma delas eu poderia pegar, cara, e ela seria justamente essa aqui, ó, iniciativa o bem-estar da equipe, que era construir uma sala de equipe, como a gente já fez isso, a gente já vai ter um subsídio muito bom para investir um pouquinho mais na nossa prisão, beleza? Beleza? Vamos lá então, na continuação, na sequência aqui, eles vão começar a construir isso aqui, os materiais que faltam, né? O cano ali já falta enviar também, como está a questão dos presos, vamos continuar dando uma olhada aqui nas necessidades dos detentos, temos um problema de família, justamente a parte da visita, né? Que não tem, recriação também está faltando, e é justamente o que a gente vai fazer por agora, deixa eu aproveitar e construir a parede aqui que está faltando, né? Põe aqui, ok, a gente já vai ter uma área de banheira, beleza? Bem rápido na hora de construir as paredes, aproveitar e colocar algumas luzes aqui, outra aqui e outra aqui assim, Isso, só vai ficar faltando energia, né? Ok, vamos puxar energia, nossa, aqui, pronto, puxa energia para essa área, e eu acho que a gente já vai começar a resolver isso aí na parte dos empregados, vamos ver, está crítico o estado, está meio crítico, Mas eles vão começar a usar, ah, faltou conectar aqui, velho, bom, vamos aumentar a prioridade desse lance aqui, beleza, estão trazendo a fiação, o cano aqui já construiu, beleza, acho que eles já podem usar o banheiro agora, vamos ver, eles estão no intervalo, ok, vamos ver se já resolveu, Ainda nada, ainda está crítico, mas acho que eles já podem usar isso aqui, vamos aproveitar e puxar o setor da sala de equipe, vamos lá, sala de estar de equipe, eu vou puxar até aqui, Acho que ele já vai contabilizar aqui, né? Isso, tem uma área para eles usarem um banheiro ali, beleza, ok, já podem usar o banheiro normalmente, menos mal, já começou a reduzir o problema, Não, pelo menos os empregados, né? Os empregados já começou a resolver o problema, beleza, tranquilamente, vamos agora para a parte da nossa, deixa eu ter certeza, os médicos, apesar de que os médicos não são tão importantes agora, né? A gente está com muito problema mesmo na parte de família e recriação, a gente vai precisar disso para ganhar o dinheiro, mais 10 mil na conta, eu acho que é importante, Então vamos lá, vamos fazer a fundação, a parte aqui da nossa ala médica, eu vou usar os planos, porque é o seguinte, Deixa eu ver, a gente vai ter uma cama, ela ocupa dois espaços, ela é dois por dois, põe um corredor aqui, isso aqui dá para a gente fazer uma ala médica, a partir daqui, Então vamos lá, vamos fazer uma fundação, a partir daqui, ok? Ok, aí dá para a gente colocar duas camas em cada região, um corredor grande e talvez o necrotério mais à frente, né? Talvez, vamos lá, vamos colocar portas aqui, não dá para colocar a porta, vamos desmontar, vai, É desmontar a árvore, querido? Tá, desmontar a árvore, ok, muito sentido isso aqui, muito sentido, e a gente vai fazer a sala de visitação por aqui também, vamos já começar a planejar ela enquanto o pessoal corta aquela árvore, cortando a árvore? Tá, já está cortando a árvore, caramba, você está cortando a árvore mesmo, demorando esse tanto? E está na velocidade 3, nossa, demorou, hein? Essa árvore com certeza era muito grande, vamos lá, aqui, pronto, ok, eu vou precisar abrir uma área aqui, só não vou abrir agora porque eu tenho medo dos presos fugirem, apesar de que está de noite, né? Não é um problema, vamos lá, eu vou planejar essa outra área aqui que vai ser a sala de visita, a sala de visita eu quero ter 1, 2, 4 espaços internos, Então vamos lá, 1, 2, 3, 4 Então a gente vai construir aqui, ó Posso utilizar isso aqui tudo, mas não vamos ter dinheiro, né? Então vamos fazer desse jeito Deixa eu colocar as entradas aqui, manejando duas áreas ao mesmo tempo, hein? Apesar de que o foco principal é essa área aqui Colocando as portas Tirar os planos aqui Beleza, já temos a fundação Agora vamos fazer essa outra aqui Assim Beleza E vamos puxar Talvez eu não precise de energia Energia já está alimentada, isso é bom Então o que eu preciso para fazer A nossa ala médica Vamos lá, ala médica O necrotério pode ser importante Ali dentro Mais ao fundo Acho que vai valer a pena Mas vamos para a ala médica Vai, vamos ver aqui A parte da medicina Vamos ver armazéns Ah, não Dormitório Chuveiro Pátio, oficina Lixo Visita, área comum Buguei A enfermaria Ok, não é a ala médica A enfermaria É, talvez a gente pudesse fazer Um necrotério aqui ao fundo Talvez aqui assim Pode ser um necrotério O que isso aqui precisa? Somente de camas médicas Então vamos colocar Uma Duas Necrotério Bom que a gente já faz um Vamos lá Um necrotério aqui Necrotério precisa de mesa Mesa de necrotério Ok E vamos Vamos urar Acho que ninguém gosta De ter É, vamos fazer a mesma coisa Assim Ninguém gosta De ficar vendo Os mortos passando Por mais que vão passar Pela área Dos médicos Vamos lá Vamos colocar uma aqui Colocando duas portas Assim, acho que fica legal A gente ganha espaço E vamos focar na nossa parte De Eu tenho que contratar Dois médicos Na sequência E focar na parte Do nosso Nossa sala de visita Vamos lá Você vem pra cá Aqui também E aqui também Vai ficar faltando Uma entrada Então vamos fazer o seguinte O preso vai vir Por esse lado aqui E ele vai passar Pra uma porta de barra Pra poder acessar E do outro lado A gente vai ter Os visitantes Que vão passar aqui Serão entradas Independentes Tá Serão entradas Independentes Ok A parede aqui Tá pra construir Tá Ah Parece que aconteceu Alguma coisa Onde tá Essa mesa de necrotério Aqui Mesa Ah aqui ó Mesa de necrotério Ela nem é cara E nem é muito grande Não Realmente nem é muito grande A parede tá colocando Beleza Vamos lá Médicos Um Dois Conseguimos Conseguimos? Conseguimos o A partir dos Médicos Vamos pegar mais Subsídio aqui Que é aquele subsídio Que eu tinha falado Iniciativa ao bem-estar Da equipe Que era construir Uma sala Pra equipe Então Já vou pegar ele Vamos liberar O tempo do jogo Tenha pelo menos Cinco guardas Sem tarefas definidas Segure que nenhum De seus funcionários Seja exaustos Ah Então eles estão descansando Tem muitos Que estão cansados É Acho que ele vai demorar Pra gente conseguir Fazer isso aqui Eles precisariam Descansar Né Eu tenho que Contratar mais Funcionários Ih 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 Tinha preso aqui Dando problema Cara Ah Que a gente recebeu Alguns presos ali Já estão levando Pra cela Ok Já tem uma parte De médico também Duas mortes Hoje Isso não é bom Definitivamente Isso não é bom Vamos lá Vamos focar nessa parte De visita aqui Enquanto isso Vamos lá Vamos diminuir Isso aqui Pra ele mostrar Somente o que eu preciso Agora Que no caso é A gente definiu O setor de sala De visita Põe aqui Posso fazer alguma Coisa aqui também O que eu acho estranho É que se eu puxar Pra cá A visita muda De local Então eu vou deixar Lá aqui em cima Pelo menos Pra gente Se localizar melhor Vamos precisar Então De uma mesa Eu vou colocar A mesa Assim Que a gente vai precisar Três mesas Dessas E Duas cabinas Dessas aqui Pode ser assim? Pode Essa porta aqui Que bugou Temos um problema Com ela Vamos demolir Essa parede Talvez Essa aqui também E Eu tenho que fechar A área Eu não preciso fazer isso Mas Eu vou fazer Pra gente ter uma área Fechada Pros detentos Pra eles verem Não Interagirem Com os visitantes Diretamente Tá? Uma parede aqui E aí os detentos Vão entrar por aqui Vão passar Eles podem sentar Nessa área E os visitantes Vão passar por aqui Certo? E Inclusive Eu deveria ter que Colocar uns detectores De metal Falaram pra gente Fazer isso Vamos ver se a gente Faz aqui nessa área A gente deve ganhar Algum tempo Temos dinheiro? Temos dinheiro Enquanto eles estão Resolvendo a parte De visita Lá Material Vamos colocar Isso aqui Assim Vamos colocar Objeto aqui Que no caso É um detector De metais Eu vou Diminuir essa porta Tá? Aí a gente Obrigou eles Passarem somente Por aqui Temos um cara Morto O Necrotério Já foi Foi construído No momento certo Pelo menos isso E A gente tá precisando De mais funcionários Estamos precisando Ok Como tá a outra parte A gente precisava Resolver isso aqui De Rondas Pra gente começar A ter visão melhor De todo o nosso Presídio Tá faltando aqui também Só colocar isso aqui Galera É o seguinte Ó Isso Luzes aqui É importante Aqui 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 E aqui Umas luzes Ali E vamos fazer Uma fundação Nessa área Inclusive eu falei Que aqui ia ser Um Problema Mas acabou que não foi Ó Chuveiro Tirou aquele cortezinho Da parede E não ficou uma coisa Muito feia Pra ficar simétrico O que eu poderia fazer Era isso aqui Ó Isso Vocês vão ver O que eu vou fazer Logo logo Ó Problemas aqui na sala Na parte de visita Opa Alguém com canivete Ali velho Vou mandar revistar Mandar revistar O cara Ó Ó O cara Tava com o negócio Já pegaram Acho que pegaram Viu Ó Estão levando o morto Embora Ok A parte de visita Ainda não tá pronta Porque a gente tem que fazer A outra parte agora Que é Uma Uma sala comunitária É a sala onde os presos Vão Passar o tempo Interagir Relaxar E tudo mais Vou fazer ela por aqui Pode colocar uma porta Simples mesmo Não vejo problema De ser outro tipo de porta Aqui E aí eles vão Construir isso aqui Logo logo E nela A gente vai colocar Sinuca TV Essas coisas Para os presos Relaxarem Né No tempo livre Então vamos lá Vamos colocar uma sinuca aqui Outra sinuca aqui Ok Eles já Cancelei aqui a fundação Não sei porquê Mas aí Pronto Bora construir essa fundação Primeiro galera Isso Senão Os presos vão sair daqui Beleza Beleza E aí eu já vou colocar o setor aqui Para ser área comum Eles já vão terminar essa área aqui E reconstruir a mesa de sinuca Beleza Que que isso Bugou isso aqui Parece que bugou Cara Parece que bugou Vamos colocar as TVs Que eles estão pedindo Adicionar duas TVs E orelhões aqui dentro Orelhões Eu vou colocar Aqui mesmo Vamos ver Orelhão Cabine telefônica Ok Vamos colocar umas cabines aqui As três cabines aqui Uma TV E vamos colocar um sofá Vou colocar a TV assim Isso Vamos colocar umas prateleiras aqui Para os caras pegarem alguns livros Se for o caso E vou fazer a mesma coisa Aqui Vou colocar umas cabines aqui Na verdade eu vou colocar do outro lado Aqui Eu vou colocar uma vitrine Aqui É pode ser assim Uma vitrine aqui Vitrine aqui Para ficar pelo menos bonito Umas cabines telefônicas Aqui Podia eu colocar mesa E tudo mais Vamos lá Vamos colocar um detector de metal Aqui também Beleza Já começa a tomar cara Começa a tomar cara Beleza A parte de ronda Eu preciso resolver agora Na parte do escritório Que eu não terminei Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Eu reconstruí uma parede Já focamos aqui Na visita já está bonito A área comum dos presos Já está pronta também Antes da gente terminar o escritório Procedimento de segurança Aclimentação dos presos Isso aqui é legal Para a gente colocar os presos Para trabalhar Eles podem ajudar a gente Tanto na lavradaria Na cozinha Na dispensa Interessante Integração A reeducação A gente tem que ter uma sala de estudo Interessante E Certificação em procedimentos de segurança Contrate um chefe Contrate 10 guardas Bloqueio rondas Isso aqui é importante também E aí a gente já pode tentar Melhorar mais blocos Construir mais blocos de prisão Vai ficar legal Vamos lá Vou construir uma parede aqui Aqui Vai ficar faltando Portas Vamos lá Uma porta aqui Outra porta aqui Já é suficiente Outra porta Aqui Outra aqui A gente vai aumentar Essa fundação também Para colocar o corredor Então aqui Vamos aqui Isso Beleza Vamos fechar essa parede aqui 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 Ih Caiu Caiu a energia O que aconteceu? Ah Tamo Tamo cheio Tamo sobrecarregados Aqui Bela hora De acabar a energia Então vamos lá Um Dois Botar prioridade Nisso aqui Com o control Eu já consigo mexer Na parte da prioridade E aí já fica fácil Temos um cara que está preso? Não Achei que estivesse Vamos demolir Essas paredes aqui E eu já vou focando Nos escritórios Vai Escritório 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 Aqui Vamos lá Um Dois Três Quatro Tem uma parede aqui Que a gente vai ter que destruir ela Então consequentemente Temos que criar uma fundação Aqui Vamos lá Vamos colocar os escritórios Aqui então Para a gente contratar Um chefe de segurança Vamos contratar ele Ele vai precisar de um escritório Para trabalhar Né? Óbvio Então vamos lá Um arquivo Aqui Aqui E aqui Ali em cima está bloqueada a área A mesa Aqui Aqui E aqui E uma cadeira Também Dá para a gente contratar Mais quatro funcionários Para as suas respectivas áreas Tá? Tá faltando energia Naquele ponto Vamos ver se Tem fio nessa área Não Não tem fio nessa área Então vale a pena A gente colocar fio aqui Para distribuir a energia E já vamos ter os escritórios Definidos agora Óbvio Posso construir agora? Óbvio Tá reprovado Por causa do tamanho Será que eu tenho que construir Um piso ali? Acho que bugou essa área Vou ter que resolver isso depois Acho que ele está Identificando como lado de fora Porque esse aqui é piso externo Velocidade rápida Piso de cerâmica Somente interna Aqui está dando problema Vamos ligar isso aqui de novo Vai Ligou? Ligou Estamos com a energia Nossa senhora Problema de energia aqui Cara Problema de energia Aqui em cima está faltando também Vamos fazer isso aqui assim? Pode ser Beleza Ok Alguém com bebida alcoólica ali Vamos fazer uma revista então Não sei se é a melhor hora Para a gente fazer isso não Aproveitar e contratar mais guardas E a parte da pesquisa também Vamos lá Vamos fazer uma pesquisa Aqui De rondas Já está pesquisando Legal E micro gerenciamento também Acho que vale a pena Micro gerenciamento Inteligência Ação Política prisional Pode ser importante também E vamos ver o que a gente encontrou aqui Uma faca É isso? Uma lâmina Uma colher Seringas Tesoura Bebida Veneno Isqueiro Tesoura E furadeira Esse da furadeira É meio perigoso Esse da furadeira Não é bom não Vamos lá Deixa eu aumentar isso aqui Esse aqui estava sendo de tijolo Eu gosto mais de tijolo Eu acho melhor Vamos construir mais algumas solitárias Aqui Beleza Temos 20 presos Eu precisava ter mais Mas aí como a gente já vai liberar daqui a pouco as rondas E designar alguns presos Celular, cara Pô, celular Aí não Celular não Vamos lá Faltam 6 locais ainda para revistar Está faltando chegar energia aqui Ficar sem energia aqui não pode, né? Beleza Aqui em cima tem Beleza Ok Está faltando também um pouco mais de Faxineiro Pronto Algumas áreas estão bem sujas ainda Não encontramos o local Ó Cinco locais Quatro agora Deixa eu ver esse escritório Aí Conseguimos Por que a gente não consegue construir um setor aqui? É Eu vou olhar isso depois Não está sendo usado agora A gente vai olhar isso depois Em off eu resolvo essa parte Mas já conseguimos fazer bastante coisa, galera Ficou legal isso aqui Só precisa desbloquear as rondas Para os guardas verem que tem alguém E abrir as portas E tem como a gente até automatizar as portas também Que fica legal Quando a gente tiver a nossa sala de segurança Vai ficar interessante Que as portas vão ficar automáticas E aí Não precisa de Os guardas ficarem abrindo lá o tempo todo, né? Aí fica um lado bom Vamos criar mais uma parte de solitária aqui Pelo menos E Deixa eu puxar Aqui Aqui E aqui Ok? Então vou ficando por aqui Não vou fazer um episódio muito grande Vou fazer um episódio do tamanho normal Estamos bem Estamos pagando muito Muito Então precisamos de mais presos Isso parece que a gente vai ter um novo bloco Então Um bloco B Que a gente tem que ter um total de 50 prisioneiros Ou seja A gente vai dobrar Mais que dobrar A nossa área de prisão, né? Esperamos que dê certo Beleza? Vou ficando por aqui então Um abraço para você Até o próximo vídeo Tchau, tchau Uh!